Quer economizar de montão nesse Natalzão? Se liga no canal do Guigão. A gente sempre atenta ao mercado, ajudando você do outro lado a conseguir as melhores oportunidades, as melhores promoções de momento. Que Deus abençoe a sua vida, deixe seu like, se inscreva, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Tem promoção que acaba rápido e a partir de agora isso vai ser mais frequente. Até o Natal vai ter muita coisa legal. Temos o Twitter, temos o Telegram do canal e temos o maior Discord de promoções do Brasil, com quase 30 mil pessoas postando para você e até empresas postando no nosso Discord. É importante que você nos siga nessas redes, porque aumenta a sua chance de pegar as melhores promoções. Tem promoção que acaba em minutos, então mesmo que a gente grava vídeo, às vezes acaba rápido. Então fique atento às nossas redes. Bacana, pessoal? Quer ganhar uma RTX 3060? É o nosso presente de Natal em parceria com a Terabyte. Basta ser inscrito nosso, Natera no Face, no Giga no YouTube e Giga também no Twitter. No dia 31 a gente vai sortear 3060 se a gente bater 50 mil seguidores no YouTube. Se a gente não bater o kit cardinal. Em janeiro vai ter uma outra placa de vídeo também para a gente sortear para vocês. Nos ajude a crescer que a gente vai sortear só coisa top para você. Bacana, cara? Estamos aqui na Magazine Guia Games, que é o nosso link oficial de parceiro do Magazine Luiza. A gente é parceiro nível ouro, vai comprar com o meu suporte, com toda a segurança possível, com o meu... Qualquer problema a gente resolve para você. A Kabum foi comprada pela Magazine, então a Magazine está introduzindo a Kabum na sua plataforma. A diferença de comprar através da Magazine é redução de frete e até frete grátis para algumas regiões. Então é bem interessante essa proposta. E o que acontece? Qualquer problema a gente resolve estar comprando dentro da Magazine e no portal do canal para nos dar aquela força maneira. Bacana, parceiro? Domingão, eu vou te falar, cara. Eu arrepiei quando eu vi isso aqui. Eu nem acreditei. Eu falei, o que é isso, cara? Mas é raro preço. Vocês estão ficando loucos, cara. Nem eu acreditei, cara. Tem promoções que eu vou mostrar para vocês aqui que nem na Black Friday teve. É o esquenta Natal forte aí, cara, da Magazine com a Kabum. E a Terabyte também, que começou arrebentando desde ontem. A Terabyte está batendo forte, cara. Essa semana promete. Vai ter muita coisa boa. Terabyte é Terabyte, né, bichão? Hoje domina o mercado aí. Ryzen 5, 5600G. Olha só para você. R$ 1.474,00 no Brasil. Com cooler box. Três anos de garantia. Cara, só para você ter uma ideia. Assim, a gente compra no Ali um pouco mais barato, né? Na faixa de R$ 1.280,00, por aí. No cartão, com frete, é custo-benefício. Não compensa. Mas se você considerar, se você for comprar a vista, veja bem, R$ 1.280,00, R$ 1.270,00. Você coloca a casa mais... Aí tem ainda o cooler box. Coloca mais 100 conto no cooler box. R$ 1.380,00, R$ 1.370,00. O cara que vai comprar a vista, pode ser interessante ele comprar no Brasil. Se ele quiser a garantia. Tem essa questão. Então, esse preço aí, a gente nunca viu, nem na Black Friday as empresas fizeram esse preço. Então, é uma super promoção. Curti demais esse pressão. Tá aí pra você avaliar. Tem um gráfico integrado Vega 7, né? Um gráfico integrado bem interessante aí. E é um processador que é superior ao 3.600, em torno de 8%. Então, ele fica entre o 3.600 e o 5.600X. Uma plataforma bem moderna. Empurra qualquer placa de vídeo futuramente. Até uma 3080 ele empurra tranquilamente. Então, tá aí pra você estudar. E a gente tem, olha só, cara. Placa-mãe Gigabyte A520, cara. A520 pra você rodar o seu 5.600G por R$ 399,00 pra você. Que coisa linda, meu querido. Olha só isso, cara. E você tem essa que me chocou. Fiquei chocado. Em estado de choque. Nem no AliExpress a gente viu esse preço. Nem no Ali. Tô falando sério. Sensacional isso. Olha só. Uma MSI Bazuca B550. Pra começar, 3 anos de garantia no Brasil. Nota fiscal BR, né? 3 anos de garantia. Um suporte monstro da MSI. A MSI é uma das melhores empresas de assistência no Brasil hoje, tá? PCI blindado. Dissipador de NVMe. A placa completinha pra você. Zerada com 3 anos de garantia, cara. Por R$ 679,00. No Ali, você tem contra. B550 mais ou menos nessa faixa. Mas não com garantia. Não com essa questão toda. E placa-mãe, você sabe que a taxação do Ali é meio alta. Então, cara. Sensacional, cara. Sensacional o preço desse produto. Uma coisa que eu arrepiei, cara. Porque no Natal tava R$ 7,49,00. Ninguém esperava que aí, assim, cara. E eu fiquei chocadão, bichão. Você é louco. Tem aqui o Flash BIOS, né? Mas ela já vem atualizada para os novos CPUs 5000. Então, é pegar os novos CPUs e colocar. Não precisa fazer nada. E olha só. É uma placa de 125 amperes. Se você não sabe, 125 amperes você roda qualquer CPU da AMD. Futuramente, você quer colocar um Ryzen 9 5950X. Aquele 16 barra 32. Você coloca. Overclock, por ser 125 amperes, a gente recomenda até o Ryzen 7. 5800X. Mas faz overclock no 5800X. É uma placa, cara, que tá, assim, maravilhosa. Casar isso aqui, dá R$ 2.000 e poucos reais. Olha só isso. 680 mais R$ 1.474. Dá R$ 2.100 e poucos reais. Mas olha só, cara. É um 5600G com uma placa para fazer overclock monstro nele. Olha só isso, cara. Sensacional. Essa aqui também, pessoal. A A520 já vai vir atualizada. É só você pegar o 5600G e colocar nela. Então, você tem essa aqui mais em conta para rodar em estoque. É uma placa também limitada para você fazer futuro upgrade. A A520 não dá para fazer nada praticamente, né? Agora, a B550, a vantagem dela é isso. Você coloca qualquer processador futuramente da AMD. Nossa senhora, tá num precinho maravilhoso. E você tem na Terabyte também, que não deixa barato. Você tá ligado que não. A Tera tem a Asus TUF B550 por R$ 999. O que acontece? Essa placa é a B550. Uma das B550 mais robustas do mercado. A construção dela é top. E assim, cara. TUF é TUF. Tem um sex appeal. É um produto mais caro. Um produto diferenciado. Mas assim, o que vai rolar? Essa aqui tem 200 amperes. Então, a estrutura de VRM dela é mais parruda. É uma placa que faz overclock moderado em qualquer CPU da AMD. Então, o overclock nela, se você pegar um Ryzen 9 5950X, você overclock ele nela. Para você ter uma noção do poder da placa. O overclock mais pesado, recomendo para o Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 moderado. Mas você vê que a estrutura da placa é monstra. Então, para um overclocker, é um produto interessante. Um cara que quer tirar, sei lá, o máximo do máximo do máximo da AMD. Está aí para você, por 999. E temos a X570 Asus TUF. ATX. Aquela grandona, com vários conectores e expansores. Essa placa é maravilhosa, cara. R$ 1.232,00 aqui na Magazine. Preçaço, cara. Fantástico. Acho que é um dos menores preços que eu já vi essa placa. E a X570 já é um overclock extremo, né? Já é uma placa que tem uma estrutura de uma fórmula. Não perde para essas placas de R$ 5.000, R$ 7.000, não. O Pepperdine já fez teste. Inclusive, é a placa que o Pepperdine usa. É uma placa fantástica, sensacional. Então, se você quer ir além ainda, está aí para você por R$ 1.232,00. A gente tem memória XPG, D45 RGB, 8GB, 3.600, série 18, saindo por R$ 229,00. R$ 229,00. Cara, eu fiquei assustado quando eu vi um negócio desse, cara. Sensacional essa promoção. E você tem aí a Terabyte também pegando pesado nesse Domingão. Oloi. É um fabricante que muitos desconhecem, mas saiba que o Oloi é um fabricante grande, um fabricante importante no mundo afora. E o Oloi fabrica para outros fabricantes. Entre eles, ela fabrica para a Kingston, tá? Então, é um fabricante que faz memórias para a marca Kingston. Então, não é qualquer memória, não é qualquer chip que eles utilizam. Geralmente, o chip é o Samsung, é coisa fina. Está aí para você duas memórias 8GB. Essa memória vermelha é maravilhosa. Olha só isso que sex appeal, né, cara? Que design incrível. Duas memórias de 8GB, 3.000, saindo por R$ 389,00. Cara, menos de R$ 200,00 cada memória. Sensacional. Porque tem muitas pessoas que não gostam muito de RGB. Essa opção aqui é perfeita para o cara que quer um produto mais discreto. Essa memória vermelha, ela te dá realmente, cara, uma... Ela trabalha realmente o seu setup, fica bonitão, PCzão. E assim, R$ 3.000, você seta ali R$ 3.200, mole, mole. Fácil, fácil. R$ 3.600, é legal. É, mas você sabe que é acima das controladoras da AMD. É interessante mais para o gráfico integrado. Agora, para CPU, tipo um 5600X, principalmente o 3600. 2.600, essa memória é mais interessante, né? Porque você seta ali R$ 3.200, boa. Mas aí vai de vocês, né? Essas duas opções aqui são opções absurdas do mercado. Excelentes para o gráfico integrado. Essa aqui é impecável. Quando eu falo gráfico integrado, a nova geração de gráfico integrado. Essa aqui, para um 3.600, para um 2.600, cara, até mesmo para o 1.600, ela é perfeita. Está aí para vocês avaliarem. E você também tem a Oloi, 16GB, 3.000 por 3.89 para você. Pressão também. HD de 2 TB. A gente voltou no passado, cara. Esse é preço de 2019, eu acho. Pressão de 2019, não é? Cara, eu não lembro ter visto HD de 2 TB por esse preço. É um HDzão da Westin Digital, tá? Eu já estou te antecipando que ele é 5400. Porra, então ele é um... Não vale a pena? Ele é um lixo? Não, cara. Não é bem assim, né? Eu tenho 5400 aqui também. Inclusive, HD acima de 2 TB, geralmente, é 5400. HD de 4 TB é 5400. Não quer dizer que 5400 é ruim. 7200 é um pouquinho melhor. Mas 5400 ainda está de boa. Entendeu? O console utiliza HD de 5400, né? Os consoles PS4, Xbox. É notebook que utiliza muito HD de 5400. E HDs acima de 2 TB também são 5400. Então, não é uma coisa ruim de tudo. Mas olha só. É um Westin Digital, que é uma marca muito foda. É uma marca lendária em termos de HD 2 TB para você por 2,59. Eu não me lembro ter visto esse preço. Sensacional. Muito boa essa promoção aqui. E você tem o SSD da Crucial, o BX500 240 GB, que ele volta a preço de Black Friday. Eles fizeram ele para 1,79 e voltou no preço da Black. Legal. Bem interessante. A Terabyte colocou o High Vision nesse domingão, tá? 3 anos de garantia para você não ficar na mão. Esses 3 anos de garantia é direto com a Terabyte, que é um puta diferencial. A Terabyte sempre oferecendo aí um bom suporte para a gente. Qualquer problema, você pode me procurar, que eu te dou uma força, te dou um suporte dentro da empresa. A gente é parceiro oficial. Tá aí o High Vision de 480 GB, saindo por 2,89, pressão, cara. Um preço muito bom. E você tem aí o Crucial BX500 de 480 GB por 309 reais, também num preço bem interessante. Crucial. É uma marca bem interessante aí do mercado, bem top também. E você vai ter o SSD da Westin Digital, né? A linha Green NVMe, 2.400 MB para você. 2.400, 240 GB por 1,78, cara. Preço praticamente do satão aí numa boa promoção. Legalzão mesmo. Não tem dissipador, mas se a placa tiver dissipador, né? Tipo essa plaquinha aqui que a gente mostrou, essa aqui tem um dissipador, tá legal. Entendeu? Basta a placa ter um dissipadorzão que fica legal para você colocar ele. Ou então você compra um dissipador à parte. Ele tá 1,78. Agora esse aqui já tem dissipador próprio, né? Nós estamos falando do XPG TUF, que é um SSD monstro também. NVMe também, né? Ele é 3.500 MB. Olha só isso, 3.500 MB, 256 GB, saindo aí por 220 reais. Nem na Black Friday eles fizeram esse preço. Cara, animal essa promoção, uma coisa cabulosa, cara. Sensacional, o bichão tá num barateza monstro. E você tem aí também a versão dele, né? Do XPG TUF de 512 GB, também a 3.500 MB por segundo, por 356 reais também, num preço bem interessante, cara. Preço praticamente de SATA no mercado aí, mas é um 3.500, olha só isso. E a gente tem aí SSD da Westing Digital, a linha Blue, também não tem dissipador. É interessante para placas que tem dissipador. Você compra um dissipador à parte. O NVMe é de 2.400, 1 TB, saindo aí por 569. O bichão tá mais barato do que muita SSD aí de 1 TB SATA, cara. Olha só isso, 1 TB por 569, isso dá 56 centavos por giga. Sensacional o preço desse bichão também, tá com preço bem interessante. E você vai ter o TUF aí, cara, o SSD TUF NVMe 3.500 aí de 1 TB, saindo a 739 reais, saindo a 73 centavos aí por giga, mas é um SSD absurdo que o Peperai testou aí. Fonte XPG Core Hector pra você, 750 watts gold, full modular, cara. Full modular significa que você vai colocar apenas os cabos que você vai utilizar, né? Não tem aquela cabaiada, aquele ninja rato no PC. Essa fonte aqui tem capacitores 100% japoneses. É uma fonte gold com 10 anos de garantia, é considerada por muitos uma das melhores do mercado. É fonte pra durar década, né? Nem anos, não. Cara, 750 watts gold por 637 reais também eu fiquei paralisado. Eu não me lembro ter visto nesse preço, não, tá? É o preço mais baixo que eu me recordo ter visto esse produto. É um produto aí fantástico, tá num super preço. Pra você colocar uma 3080, cara, é uma fonte bem interessante pra uma 3080, entendeu? Pra uma placa mais poderosa, tá aí pra você avaliar. E a gente tem um dos melhores custos-benefícios disparado no mercado no momento, que é a Montec na terabyte, com 3 anos de garantia direto na terabyte. A Montec aí que usa capacitores japoneses, tá pessoal? Tá saindo aí a 299 pra você, num precinho aí gostosinho demais. Fonte com 3 anos de garantia, 650 watts por 299. Dá pra colocar uma 3070 tranquilo, meu querido, tá aí pra vocês estudarem. Deus abençoe a sua vida, se liga no Google, o Domingão tá bombando, tá pegando fogo e vai ter mais coisas boas pra gente aí, bacana? Deixa seu like, tamo junto, é nóis, aquele abraço e até a próxima.